E.J. Coruja, Incomparação E.J. Coruja, Incomparação E.J. Coruja, Incomparação E.J. Coruja E.J. Coruja, Incomparação 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 Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso I'm worth it 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti 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 Ejei Coruja Legenda por Sônia Ruberti 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 Um monte de t-shirt. 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 Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Música 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 Música